Nossos corpos estão gemendo e temos uma herança e somos filhos agora, herdeiros do reino. Oh, que coisa! Reis e sacerdotes para Deus oferecendo sacrifícios espirituais. O que faz um sacerdote? Faz um sacrifício. O que é um sacrifício espiritual? Isso é o que estes filhos e filhas fazem, os quais são reis e sacerdotes. Não em plena posse ainda, mas estão fazendo sacrifícios. Oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. Os frutos dos lábios dando louvor a Ele. Amém! Frutos dos lábios. Você diz, irmão Branham, simplesmente não tenho vontade de louvá-lo. Esse é o momento de fazer o sacrifício. Louve o mesmo assim. Reis e sacerdotes. Filhos e filhas. Oferecendo sacrifícios espirituais. Oferecendo sacrifícios espirituais. Os frutos dos lábios. Dando louvor ao Seu nome. Deus se senta no trono do seu coração. Em sua sala de controle. Controlando suas emoções. E controlando seus poderes. Controlando suas concepções. E tornando-o um com Ele. Em companheirismo. E em amor. E Deus o enche de amor. Ele o enche de poder. Ele o enche do Espírito. Ele o enche da sua própria natureza divina. E muda sua natureza carnal. Para a natureza dEle. Então, nisso, você se torna uma nova criação em Cristo. Música. 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 A CIDADE NO BRASIL